A Caixa começa a pagar hoje o abono salarial pela Poupança Social Digital. Vamos saber as informações ao vivo direto do Rio com Cláudia Boiunga. Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. Os trabalhadores que começam a receber hoje o abono salarial são aqueles nascidos entre julho e novembro. Mesmo quem não tem conta na Caixa Econômica vai poder receber o benefício sem ter que ir a uma agência. O depósito será feito na Poupança Social Digital, aberta pela Caixa, automaticamente para os trabalhadores, especialmente para que eles possam receber esse benefício. A movimentação financeira vai poder ser feita pelos trabalhadores a partir do aplicativo Caixa Tem. O aplicativo permite o pagamento de boletos, além de três transferências para qualquer outro banco, sem cobrança de taxa. Para quem tem conta na Caixa Econômica Federal, nada muda. O calendário de pagamento do abono salarial é feito de acordo com o mês do aniversário. Quem faz aniversário agora, em dezembro, recebe daqui a uma semana, no dia 15 de dezembro. Para quem quiser saber o calendário completo de pagamento do abono salarial, basta entrar no site da Caixa, caixa.gov.br. Volto com você, Renata.